Neste sábado, a alegria é geral e a Zorra vai ser total. Porque quando essa turma volta a ser criança, a loucura não tem tamanho. Eu tô toda, toda, toda enroladinha. Neste sábado, depois de Senhora do Destino, Zorra Total. Oferecimento, novo brilhante Fresh com cristais verdes. Inconfundível no perfume e na brancura.